Olá, estamos começando mais um Estúdio Cultural. Hoje é o som da banda de Alma Gaúcha. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, tudo bem. Estamos, então, no grupo de Alma Gaúcha, com grande satisfação, aqui no Estúdio Cultural. E aqui ao meu lado, como sempre, a Nayara Lunks, que vai falar para você aí de casa como fazer para participar, mandar perguntas, sugestões. É isso mesmo, Quintana. A gente está aqui no Facebook, principalmente, TV Unifra, ou mesmo no meu Facebook, Nayara Lunks. Pessoal, é só mandar a perguntinha lá que a gente passa para vocês. É porque o programa não é ao vivo que você não pode participar, não é mesmo? E aqui ao meu lado, o Felipe Capeleto, nosso editor e publicitário. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo, beleza. Vou apresentar um pouquinho o grupo de Alma Gaúcha, para quem não conhece aí de casa. Vocês são, hoje estão em Santa Maria. De onde vocês vêm? Nós viemos, na verdade, o grupo foi criado a partir da cidade de Júlia de Castilhos, mas todos nós residimos aqui para estudar e trabalhar, mas algumas são naturais de Júlia de Castilhos, outro natural de Cruz Alta. Eu sou natural de Santa Maria, mas a minha família, a maior parte reside em Júlia de Castilhos, mas a gente está residindo aqui em função de estudo e trabalho. Ou seja, um grupo de Alma Gaúcha mesmo, várias cidades? Realmente, é uma mistura de várias cidades, várias pessoas, vários amigos. O repertório de vocês, basicamente, vocês têm duas músicas, a gente conversa fora do ar também, eu sei essa informação, vocês têm duas músicas de autoria de vocês, né? Sim. E a questão de artistas, quais são os artistas que vocês mais tocam? Bom, a gente trabalha bastante com Pedro Hortaça, Luiz Marenco, César Passarinho. César Passarinho. Alguns grupos também que a gente toca, os Serranos, Monarcas. A gente faz bem a música gaúcha mesmo, né? Inclusive os clássicos, que seria, como ela já citou, César Passarinho, Júlia de Freitas, Teixeirinha. Algo para englobar a alma gaúcha, todos que sejam de alma gaúcha. A gente coloca assim como de alma gaúcha para não ser... Ah, vocês são um grupo de música nativista. Não, a gente toca a música gaúcha porque a gente pega um pouco da música mais dançante, a música fandangueira, a música de baile, que a gente consegue fazer alguns bailes, os nossos shows, e também os clássicos de festivais nativistas, obviamente que marca toda a memória de todo gaúcho. E Elon, Pericles e Cristiano Quevedo, vocês tocam? Com certeza, é uma referência para todo grupo aqui do Rio Grande do Sul que está começando, né? Por serem, eu acho que principalmente, assim, no termo de visibilidade, que o Cristiano Quevedo começou, bem dizer, foi um dos precursores da música nativista, da música de festival. E o Elon Pericles é um baita de um poeta, né? É um cara que escreve desde o início dos festivais também. Então, os dois se complementam muito bem, são um exemplo para qualquer... Não só para nós da música gaúcha, da música nativista, mas para qualquer grupo que queira começar, tem um grande espelho neles. Bom, depois dessa apresentação, a gente vai mostrar agora ao pessoal de casa o material que a gente fez justamente com o Elon Pericles e o Cristiano Quevedo, que eles estão lançando um CD em 2014, os dois juntos. Vamos conferir na reportagem. Não tem debicho, não tem floreio, Mundo a cavalo e tô largando pro rolê. Elon Pericles e Cristiano Quevedo juntos? Não, isto não é um ensaio do Buenas e Mispalha. Pelo menos, não do quarteto completo. Dando um Buenas, um dos elementos do Buenas ali presente em algum evento, em alguma gravação, em algum lugar, o Buenas e Mispalha tá sempre junto, né? Então, eu e o Erlon não saímos do Buenas e Mispalha pra fazer um outro, um novo projeto. Apenas dando sequência a essa ideia de cada vez mais cantar juntos, unir forças, né? Pra tocar esse trabalho que a gente faz junto com o Buenas ou solo, que é cantar a tradição e a cultura do nosso povo. É, é um trabalho novo, aí uma nova jogada, uma nova cartada que a gente tá dando aí junto com o compadre Cristiano Quevedo, fazendo, assim, um resumo, né? Daquilo que a gente acredita, né? Que é a canção regional gaúcha, mais voltada pra linha popular mesmo, né? A parceria de muitos anos em festivais e do grupo formado em Porto Alegre com os músicos Shana Miller e Ângelo Franco deve estar documentada em CD. A gravação das primeiras músicas em Santa Maria já começou. As pessoas cantaram o refrão junto, quem quiser dançar, dança. Quem quiser escutar, escuta. Dá pra namorar, dá pra camperiar, dá pra laçar num rodeio, né? Sabes que algumas coisas a gente vai acontecendo na vida da gente não muito planejado e não muito usando a razão, e sim o coração. E aqui a gente tá usando o coração, porque estamos praticamente diariamente juntos, seja a trabalho ou convivendo em família, né? Tanto a família do Erlon, eu me recebo de portas abertas sempre. A minha família tem o Erlon também como um filho. Então a gente, nós nos identificamos como irmãos. Irmãos de sangue, não de sangue, mas irmãos de alma, irmãos de sonhos e irmãos de plantação, né? A gente planta junto pra colher junto o que a gente acredita. É um resgate, assim, de coisas inéditas. Algumas coisas que ficaram nos festivais aí. Canções minhas, canções dele, canções em parceria, canções com outros compositores também. Então a gente tá fazendo um apanhado das coisas mais populares, né? As coisas que mais deram certo, assim, digamos assim. E aquilo que a gente acredita, né? Aí estamos aí com o tempero do Márcio Correia, né? Que é um produtor já voltado para esse mercado, mais do baile, mais da música campeira, mais de rádio, né? Que toca em rádio, as coisas mais gaúchas. De fundamento, mas com um sotaque bem bailável, bem pra cima, pra cantar junto. Além da composição de arranjos, letras, o novo desafio para os músicos é se atualizar no mercado cultural. O tempo em que o sucesso dependia apenas de festivais e das rádios mudou. E muito. O campo é o fundo da grota, é a cidade pequena. E a música gaúcha hoje ela tá muito estourada na capital e não tem Paraná, Santa Catarina. A música gaúcha subiu. E o que tava acontecendo é uma falta de investimento. Ela não tava parada, ela tava circulando. Mas ela tava circulando com as próprias ternas e não se tinha uma notícia disso, não se sabia o que tava acontecendo. A música nativista ainda tá se adequando. Música nativista e regionalista, né? Que a gente diz tudo meio junto hoje em dia, né? Acho que ainda tá se adequando com esse mercado da internet. Tem uns grupos que estão mais ligados, estão mais na frente, né? Já produzem há mais tempo imagens, coisas desse tipo ou pra esse meio, né? O material da internet, ele é... Primeiro ponto, ele é gratuito. Quem quiser assistir vai poder entrar na fanpage, vai poder entrar no perfil do facebook, no canal, no youtube, vai tá ali. Vai tá o material pra assistir, pra baixar, pra quem quiser utilizar. É um material pra o público. Foi feito pro público assistir. E a questão do formato também. Ele é um formato que envolve pouco... Eu consigo fazer com pouco material, com pouco equipamento. Com o mínimo de equipamento eu consigo fazer uma coisa boa pra estar na internet. Não preciso me preocupar com cópias e mandar pra prensa. É uma coisa que eu termino na segunda-feira, terça-feira de manhã e tudo tá no ar. A dupla conta com o trabalho de uma produtora que segue cada passo dos músicos para dividir os detalhes com os fãs de Aaron Pérez e Cristiano Quevedo nas redes sociais. Então, o meu trabalho é criar conteúdo desse movimento da Música Caluxa na internet. Então, o trabalho que a gente tá fazendo com o Erlon é toda a parte de produção visual, toda a parte de instigar o público para o que que tá vindo aí de novo, o que que ele vai trazer, com quem que ele tá, ele com quem, é um projeto novo, envolve o Buenas, o Erlon faz parte do projeto Buenas e Me Espalho, junto com o Cristiano Quevedo, junto com a Xana Miller e com o Angelo Franco. Então, é instigar o público. Por que que ele tá gravando? Por que que ele tá gravando? É com o Quevedo? É o Buenas? Não. Então, é essa coisa de instigar. O CD de Cristiano Quevedo e Erlon Pérez deve ser lançado em outubro deste ano. Até lá, os fãs podem acompanhar algumas prévias na internet. Se depender da expectativa dos dois, o sucesso do novo trabalho. A gente ainda tá buscando a informação às vezes, né? Aos poucos se desapegando, assim, dessa coisa do CD, né? Gravar um CD. Hoje em dia, muita gente nem grava CD e é sucesso na internet, ou já vem pra um programa de TV, ou já acontece, né? Principalmente porque a tradição, ela tem que estar sendo adequada ao momento, né? Então, a gente tá tentando fazer isso, se voltando bastante pra esse lado do vídeo, né? Tentando cada vez mais se equiparar às novas tecnologias e formas de expressar e levar a música. Então, digamos que este é um CD já avisando exatamente coisas visuais, né? Até as próprias músicas, às vezes, tratando já com coisas que podem vir a ser transformadas em clipe, vir a ser transformadas em coisas interessantes pra se ver também, né? Vem aí, Cristiano Quevedo, Erlon Pericles, mais uma vez juntos, cantando e procurando cada vez mais levar pras pessoas a alegria de ter nascido no sul do Brasil, de bater no coração, dizer aqui, vive um gaúcho com o maior carinho, respeito e cada vez mais buscando ir mais longe, né? Pra chegar mais perto do coração das pessoas. Seja um gaúcho nascido no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, no Acre, onde for que tiver um amor pela terra, lá está um gaúcho e lá vai estar o nosso canto. Não tem nem bicho, não tem floreio, mundo acabado e tô largando pro rodeio. É gineteada, acampamento e cantoria, tô de acabado no rodeio em bacaria. Faço uma prece, Nossa Senhora me guia, tô de acabado no rodeio em bacaria. Eu danço chuva e faço o berço de a corpia, tô de acabado no rodeio em bacaria. Atiro o laço e me entreveram com as bolinha, tô de acabado no rodeio em bacaria. E essa dupla representa bem a alma gaúcha? Com certeza, né? Com certeza, é uma inspiração pra nós, né? Que, como a gente viu na reportagem, eles englobam a música nativista, eles englobam a música de baile, eles englobam o gaúcho, o catarinense, o paranaense, eles englobam todos que têm essa alma gaúcha, né? Mais ou menos por aí. E apesar de muita gente que não nasce no Rio Grande do Sul, se apaixona pela cultura, né? E se torna alguém de alma gaúcha. Será que vai ser bom esse CD aí dos dois? Olha, a gente... Não tem a dúvida, né? Eu estava comentando que vai ser assim, aí a gente faz certo, porque a gente busca essas informações com esses artistas, a gente se inspira, então é óbvio que a gente vai ter o prazer de estar ouvindo esse CD. Vou deixar um recado então pro Erlon Pericles e pro Cristiano Quevedo, muito obrigado por ter recebido a nossa equipe, eles no meio da gravação, eles pararam pra nos atender, a gente agradece de coração e sucesso pra dupla então. Voltando agora a falar, ainda em cima da reportagem, vocês viram assim, ou seja, a música nativista também está passando por algumas mudanças. E aí aproveitar então a presença do Felipe, que é nosso publicitário, também da Nayara, que está interagindo justamente na questão da... através das redes sociais com o público de casa. O que mudou pra uma banda gaúcha, de alma gaúcha, nessa questão do lançar um produto novo? Afinal de contas, antes um grupo se lançava através de festivais, tem aquele filme até dos filhos de Francisco, que o pai fica gastando as moedinhas e ligando, toca na rádio a música do meu filho. Isso mudou um pouco, como é que vocês trabalham essa mudança nesse cenário? Bom, a gente iniciou, realmente, no nosso primeiro trabalho, a gente lançou diretamente na internet. A gente primeiro utiliza a internet pra... primeiro, como foi? A gente divulgou a nossa marca e o pessoal foi mandando o link da nossa página, justamente pelo Facebook e rede social. A gente foi mandando, mandando, mandando pro pessoal e um foi vendo que o outro curtiu e foi ver, mas o que será? De alma gaúcha, de alma gaúcha. Na nossa página, a gente tem muita gente de fora do Rio Grande do Sul que curte. E a gente tem um início, justamente, dentro do CTG. Cada um teve um pouco dessa história dentro do CTG. E, a partir daí, é difícil para um grupo de jovens, que está começando na estrada há um ano, juntos, é difícil a gente emplacar da forma como era antigamente. Da forma do festival nativista, da forma... Ah, é só ligando pra rádio, porque, às vezes, as pessoas... A gente diz, pede a nossa música na rádio. Pessoal, não tem como pedir, sabe? Não tem como a gente baixar na internet. E assim a gente foi indo. Então, a gente lançou primeiro a nossa marca, lançamos nossas fotos, pro pessoal reconhecer quem nós éramos, assim. Ah, fulano, conheço fulano. Ah, fulano e fulano. Aí, tudo bem. E a gente foi... Todos os nossos trabalhos, a gente busca filmar onde a gente está, um show, pode ser num restaurante, pode ser na praça. E a gente filma e, logo depois, a gente já joga pra internet. E a gente usa também algumas outras ferramentas que são usadas por banda, como o palco MP3, que é um apoio que a gente tem, que, através daquela ferramenta, a gente conseguiu já alçar alguns outros voos. Essa questão de jovem se lançando a música, eu lembro, a gente está tentando lançar um jovem, nosso cinegrafista, o Márcio Sampson, ali na música. Ele é um grande cantor, mas a gente não está conseguindo espaço ainda, né, Márcio? Acho que a gente vai ter que lançar primeiro com algum vídeo na internet, nem que seja escondido. A gente está tentando filmar escondido a cantoria dele aqui, mas ele não tem deixado. Aproveitar a presença do Felipe aqui, essa questão do acesso à internet e à facilidade. Ao mesmo tempo que existe uma facilidade, existe uma concorrência muito grande. Afinal de contas, quantos grupos se lançam na internet? Qual é a fórmula ideal? Não existe uma fórmula ideal para tu divulgar na rede social. Já chegou me cortando, assim. Não existe uma fórmula ideal. É que não tem uma fórmula exata que todo mundo tem acesso à rede social. O Facebook, todo mundo tem acesso, é uma ferramenta grátis. Se tu quiser um link patrocinado, tudo bem, paga um pouquinho, ele vai cair lá em cima do patrocínio por dia. Mas no momento que tu tem uma banda e tu quer divulgar ela, tu colocou no Face, alguém curtiu, alguém compartilhou, isso vai ter um alcance que tu não vai conseguir medir. Então daqui a pouco alguém curtiu e alguém lá de São Paulo viu, então tua banda já está rodando lá. E tu não tem noção que chegou até lá. A gente começa pensando em divulgar dentro da cidade, quando tu vê se torna, toma uma dimensão muito grande, tu acaba vendo que teu trabalho aí sim está sendo divulgado e que está ganhando proporções muito grandes, assim. Tu não tem noção disso. Então o resultado disso é daqui a pouco tu tem um convite a tocar no Paraná, um convite a tocar em São Paulo, vai subindo. Então é um meio de divulgação e de comunicação de quem quer chamar a banda para tocar em outros lugares. É um meio mais fácil e mais barato, porque todo mundo tem internet hoje em dia, né? Qualquer lugar tem um Wi-Fi que tu consegue conectar, consegue ver as coisas e tu não precisa fazer uma ligação. Então tu ou tu deixa direto uma mensagem, ali, tu pede contato, e-mail. Então tu faz tudo sem conversar com a pessoa, nem por telefone, nem por lugar nenhum. Então é tudo virtual, digamos assim, né? É uma presença digital, mas que tu consegue fazer uma rede de contatos muito grande com custo praticamente zero. E o bacana também é que o público interage com vocês para saber se está gostando, eles dão alguma dica, algum pedido. Sim, sim. A gente recebe algumas mensagens em box, ou até nos comentários mesmo. Ah, onde é que vocês estão tocando? Onde é que vocês vão tocar? Ah, às vezes acontece, até já aconteceu. A gente tocou uma vez que eu não pude, eu estava doente, não pude cantar, e já perguntaram em outra ferramenta no ASC, que ele é assim, por que a Gabriela não tocou? Ela saiu, né? E fica aquela coisa. Mas o pessoal interage bastante, nos apoia, divulga. E as redes sociais acabam aproximando a banda do fã, né? Do cara que gosta do som, que quer interagir. Com certeza. Ele se sente muito mais valorizado se tu deixar uma pergunta e a banda responder. Tem dia é legal, assim, ah, que legal, eles me responderam, eles sabem que eu estou aqui, que eu curto a banda, eles estão ligados nessas redes, nessas redes de contatos, Facebook, o próprio ASC, YouTube. Então, a forma de interação nos comentários ou até uma curtida valoriza quem gosta do som, quem está ouvindo a banda e valoriza a banda em si, né? Que a banda se sente valorizada, que tem gente vendo, tem gente ouvindo, tem gente curtindo o som, compartilhando esse material divulgado pela banda. E o que tem de gente que deve fazer polêmica? Gabriela está brigada com a banda de alma gaúcha? É, tem bastante. Sempre, né? Acho que surge em tudo que é lugar, né? E até, inclusive, eu estava no dia, né? Eu só estava sentada, não pude, não estava me sentindo bem para cantar. E eu disse para os guris, eu digo, guris, eu não vou cantar. E como eles foram fazer uma coisa mais de baile, nós conseguimos alguém para cantar, que é um outro componente nosso, que é o Adelar, que reside em Chile Castilhos, que canta mais as partes de música mais fandangueira, mais de baile, né? E daí todo mundo, eu estava sentada na frente do palco, gente, sabe? Aquela coisa, eu estava sentada ali, só não estava podendo cantar porque não estava me sentindo bem mesmo. Mas acaba gerando notícia e repercussão. Com certeza, gera notícia ou gera uma fofoca, digamos assim. Ah, ela saiu, ela brigou com os guris e saiu, né? E o grupo de alma gaúcha que tem até o esposo, Glauco, né? Sim, sim, meu esposo. Ou seja, a polêmica ainda é maior. Ah, pode ser maior. Ah, brigaram. Ah, ela está acontecendo. Ela está muito doente, assim. Ah, brigaram, se separaram. Meu Deus. Sempre vão colocar com o pintinho, Glauco. É, com o senhor. Um homem, né? Mas isso é interessante, tu falasse que não existe uma fórmula, e eu estava brincando contigo quando disse que tu já entrou, mas o diferencial sempre acaba sendo a qualidade, né? É, exato. Tua presença digital é muito importante. Tipo, se tu começar a divulgar três vezes ao dia, isso enche o saco. Ninguém quer ver uma banda divulgando informação, sei lá, um cartaz de um show que três vezes ao mesmo dia tu vai ver na timeline lá o cara compartilhando, adicionando uma foto. Tem uma medida, tem que ser moderado, não pode ser nem excesso e nem tão pouco. Tem que estar ali. Os caras, as pessoas têm que verem que tu está ali, tu está presente, tu está... Só que não pode encher o saco. Um defeito disso é que as pessoas cansam muito rápido. E não ser sempre também a mesma coisa, né? Sempre tu colocar a mesma coisa. Varia, bota uma foto de vocês ensaiando, bota a foto do show, um bastidor. As pessoas gostam de ver bastidor, gostam de ver a gravação do programa, gostam de ver essas... Essa coisa de bastidor, nós temos um álbum justamente no nosso Facebook que é só dos bastidores, que a gente tira foto desde o carro, a gente colocando os instrumentos dentro do carro até a gente tocando ou a gente jantando, almoçando, tem fotos de tudo. Esse é o lado bom, que aproxima quem gosta do som. Mas, o que não pode, o que fica um pouco excessivo, as pessoas vão tocar no sábado. Aí tu começa a divulgar isso quatro vezes ao dia, o mesmo cartaz, assim, tu vai largando, vai largando, toma hora que o cara vai deixar de te seguir porque ele tá, já sei que vai ter o show, já sei o dia, já sei. Então, esse excesso, às vezes, se peca pelo excesso e se cansa muito dentro da rede social. Atrativos, tem muito atrativo, então daqui a pouco clicou no teu, mas já clicou em outro lugar, já tá em outro lugar e o teu já foi, já esqueceu o teu show. Então, a medida certa, mantém sempre ali, ó, uma ou duas por dia, tá ali, vai ter show. Então o cara já divulga, já compartilha, já espalha, já chama a gente pro show também. Muito bem, falando de internet, tem essa moça aqui que cuida nossas redes sociais aqui do programa, com a palavra, Nayara. É, bom, galera, então o pessoal quer saber, assim, dos vídeos, a gente sabe que precisa de qualidade também, mas a gente quer saber o que, como que vocês fazem, vocês produzem os vídeos, vocês têm alguns já, na internet, né, já divulgados na página, também no site de vocês. Como que vocês fazem? Vocês produzem os vídeos antes ou gravam os shows, tem alguém que grava pra vocês, ou vocês utilizam até materiais de pessoas que compartilham, né, esses materiais e seguem vocês? Bom, a gente utiliza daquela ferramenta pai e mãe, namorado, namorada, sabe, essa coisa assim, no caso, só as namoradas, digamos, mas a gente utiliza deles, então, como a questão do custo do gasto ainda é um pouco difícil pra nós, né, porque a gente tá, é claro, nós investimos, a gente já chegou a gastar algum valor em dinheiro pra produzir música, assim, mas a questão de vídeo, a gente põe o que a gente consegue de material, assim, vamos tocar na praça, mãe, vem, vamos, filma, sabe, câmera, a câmera é uma câmera pra filmadora, mas é uma câmera filmadora caseira, mas é o que a gente tem, eu consigo fazer mais ou menos alguma edição, a qualidade, obviamente, não se compara, né, a muitos outros vídeos, mas a gente tem, graças a Deus, aquela coisa, assim, do, ah, pessoal, legal, o áudio tá bom, sabe, ou, por exemplo, algum ensaio que a gente grave, a gente põe a câmera, mas a gente coloca o áudio direto da mesa, né, a gente consegue melhorar, assim, graças ao, ao equipamento que a gente tem em casa, que é a questão de aparelho pra gravar, mesa de som, e a gente tira o som justamente porque, né, e, óbvio, a imagem, a gente tenta colocar as melhores possíveis, né, a gente deixa a câmera parada pra não ficar aquela coisa muito, né, amadora de tá se mexendo e a gente consegue, assim, realmente atingir o público que até agora nós visávamos, né, nesse um ano. E vocês recebem também material de fãs que dá pra aproveitar? A gente tem foto principalmente, foto sim, o pessoal, né, Instagram, então, ai, fulana tá lá tocando, foto, né, ai, estou aqui assistindo, dá uma gaúcha, assim, e a gente usa, a gente pega aquela foto e compartilha, mas vídeos até a gente não teve nada até agora, assim, mas a gente sabe porque a gente viu, gente, filmando, só que a gente não tem contato com essas pessoas, né, às vezes deve estar por aí, quem tiver imagem, entre em contato. Por favor, nos envia essas imagens que são todas, assim, é uma riqueza muito grande pra nós, porque a gente sabe, ó, foi uma pessoa que tava ali assistindo e se ela ligou a câmera, nem que seja do celular, é porque ela gostou, entendeu? Então ela, a gente chamou, a gente conseguiu fisgar aquele fã, digamos. E ela vai divulgar depois. E ela vai divulgar, ela vai dizer assim, olha aqui, ó, eu fui ali, eu vi que tava pessoa tocando, eles são assim, assim, muito bom, assim, se espera, né, que faça esse comentário de nós. Eu ia fazer uma brincadeira que a única namorada que não grava durante o show é a Gabriela Negra, mas ela edita, então não dá pra fazer, né? É, ela sempre vai estar envolvida, não adianta, né? Maravilha. De uma forma ou de outra. Bom, então agora encerrar esse blog com a música de vocês, então? Sim, sim. Vamos lá, então. Olha, guri, repara o que estás fazendo Depois que fores É difícil de voltar Azeite um pinto E continuas remoendo Deu o sonho moço Desse rancho abandonar Olha, guri Lá no povo é diferente E certamente Faltará o que tens aqui Eu só te peço Não esqueças de tua gente De vez em quando Mandam a carta, guri Se vais embora Por favor, não te detenhas Siga-se em frente Não olhes para trás Que assim não vais Ver a lágrima existente E molhe o rosto Do teu velho meu rapaz Se vais embora Por favor, não te detenhas Siga-se em frente Não olhes para trás Que assim não vais Ver a lágrima existente E molhe o rosto Do teu velho meu rapaz Olha, guri Pra tua mãe Cabelos brancos E pra este velho Que te fala sem gritar Pesa teus planos Eu quero que sejas franco Se a casa for Pega o sonho Pra enfrenar Olha, guri Leva uns cobres De reserva Pega uma erva Pra cefar teu chimarrão E leva um charque Que é pra ver Se tu conservas Uma pontinha De amor Por esse chão Se vais embora Por favor, não te detenhas E assim não vais Ver a lágrima existente Que molhe o rosto Do teu velho meu rapaz Se vais embora Por favor, não te detenhas Siga-se em frente E não olhes para trás E assim não vais Ver a lágrima existente Que molhe o rosto Do teu velho meu rapaz E assim não vai E no fim de tudo Pipa e vento Num belo momento Vão chegar ao céu Assim como a pipa Precisa do vento Para voar A estação dos ventos Precisa de você Colabore Sonho Esperança Realização Cuíca Promovendo inclusão social Através da música Transformando sonhos Em realidade O vento mudou de direção No lar acalanto Agora Além de amparar Crianças que convivem Com o vírus HIV A casa está acolhendo Famílias e crianças Que possuem doenças Crônicas degenerativas Venha trazer novos ares Com o vírus ao lar acalanto O estúdio cultural de volta Especial hoje com o grupo de Alma Gaúcha Agora a gente vai falar de um assunto sério Que se refere a um espaço cultural Que pode fechar Se o pessoal do grupo Por que não do teatro Por que não Não conseguir arrecadar o dinheiro suficiente Para a reforma do local Uma forma artística De expressar E demonstrar O mundo Para o mundo Teatro é algo Que sai Tira as pessoas Do seu natural Do seu cotidiano Tanto para quem faz Como para quem vê Acho que o nosso objetivo Com o teatro É a gente Posicionar O espectador Numa determinada situação E meio que mostrar para ele Falar Olha A gente está discutindo Sobre esse assunto O que você acha O que você pensa Sobre esse assunto É um momento Que a gente está Pensando e focado Só naquilo E através disso De dar representação No palco Muitas vezes A gente pode Refletir sobre nós mesmos E sobre o mundo Então o teatro É uma maneira diferente De ver o mundo De ver as coisas De sentir De perceber o outro Esse espaço É minha casa É minha casa A gente fica aqui Diariamente Praticamente 24 horas Por dia Nós estamos aqui Se não é atendendo Se não é apresentando Se não é dando curso É a gente arrumando A gente limpando A gente deixando Um lugar aconchegante Sabe Um lugar que a pessoa Se sinta bem aqui Eu estou aqui Há oito anos Dentro desse espaço Ajudando a construção A fazer banheiros Eu ajudei na obra A fazer cimento Carregava terra Tudo mais um pouco Trocar sualho Então esse espaço Ele é um pedaço De mim E eu penso Que a gente tem Muita sorte De ter esse lugar Porque a gente Não teria a possibilidade De fazer tudo Que nós fazemos hoje Tanto o teatro Por que não Quanto o grupo Putui Não poderíamos fazer O que a gente faz Se a gente não tivesse Um lugar assim Desde 2007 O espaço Victório Facim Recebe diversas Apresentações Só no ano passado Foram aproximadamente 50 Mas há um indivíduo Que anda incomodando Ele está no teto No chão O cupim Virou um vilão Mas ele também Deu uma boa ideia Fazer uma campanha Para arrecadar fundos Para uma reforma Aqui no espaço Oi Eu sou o Espaço Cultural Victório Facim Seu teatro Acontece que eu ando Meio down Eu fui invadido Por cupins Olha só a situação No meu tablado Ninguém pode sapatear Sobre o meu teto Nenhum músico a tocar Nenhum ator Pode uma peça de teatro Encenar Me toca pinga E você pode me salvar Meu palco tem cupim Meu teto quase cai em mim Eu sou o seu teatro E o show não pode parar Me ajude a continuar Como o nosso prédio Que é centenário Está muito infestado De cupins E é um dos grandes Provocador Desses problemas Então a gente pensou Em fazer o projeto O pessoal já tinha experiência 25 mil Que é o que a gente pede Nesse projeto É até pouco Porque é perto do que a gente precisa Mas vai dar para iniciar E a gente pretende economizar Com a nossa própria mão de obra Em alguns momentos Essas parcerias Também com empresas Para doação de material Isso aí A gente vai dar um jeito Os 25 mil Serão utilizados Para a reforma Do teto e do assoalho O valor mínimo Para as doações É de 15 reais O apoiador Ainda pode ganhar Recompensas Que podem ser Desde seu nome Na parede do espaço Até um curso De teatro exclusivo Para empresas Mas caso o valor total Não seja arrecadado O grupo deve devolver O site para as doações É catarse.me Barra pt Barra cupim Eu tenho plena certeza Que a gente vai conseguir E é uma luta mesmo É uma guerra Contra muitas coisas Que a gente acredita Que não possam dominar E a arte é uma coisa Que a gente quer que vença E nesse espaço Vai representar isso Então vai ser um momento De muita felicidade E acho que de concretização Dos nossos planos Nayara, então Quem quiser ajudar Apareceu o site Na reportagem Tem outras formas De entrar em contato Com o pessoal Para a gente conseguir Dar uma força Para que o teatro Por que não Não feche Quem quiser ir lá Então, né Quintana O espaço cultural Vitório Facim Fica na rua Duque de Caxias Número 380 Próximo a Ernesto Becker No bairro Nossa Senhora do Rosário E também tem o telefone Deles Para contato 3217-6600 Ou até pelo site deles www.teatro.porquenão.com É teatro sem o H A Gabriela me falava Durante a reportagem Que tu chegou a ensaiar Se apresentar no teatro É, a gente teve Eu, no meu caso Antes de conhecer os guris Antes de conhecer o Glock Eu dancei durante 23 anos Dancei jazz, balé Dança contemporânea E eu tinha um grupo Que a gente Fica com aquela falta De onde ensaiar Na sala de casa Não cabem 20 Aquela coisa E a gente participava Justamente A gente locava o espaço Então foi um espaço Que faz parte Justamente Da minha trajetória na dança Que eu interrompi Por falta de tempo Antes de começar a cantar Então é um espaço Que realmente Deve ser valorizado Porque muita gente Podia ter o espaço Ensaiava Vários grupos de dança Ensaiavam lá Além de ser de teatro Nós fizemos espetáculo De dança lá Justamente para levantar fundo Para o pessoal viajar É um espaço muito bom Que não deve ser perdido Eu acho que tem pouco espaço Cultural aqui É Não lembro de outro E ele E realmente Esse espaço O do teatro Por que não Ele é pouco conhecido Entre o pessoal Que não é do teatro E é um espaço super legal Inclusive para fazer Vamos fazer um show Para arrecadar um fundo Para nós mesmos até É um espaço Porque tem arquibancada Eles liberam Para tu cobrar É um teatro Logicamente Que mais singelo Mais simples Mas tem estrutura E merece ser Ter essa atenção De todo o público Santamariense Inclusive da região A TV Unif É como sempre Apoiando a cultura A gente espera Que o teatro Não feche Pelo contrário Consiga esse valor E volte A pleno vapor Com as atividades Apresentações Anaela tem uma pergunta Para o grupo É isso mesmo A gente quer saber Se vocês Vocês falavam um pouquinho De que foi cedido o espaço Se vocês tem espaço Cultural aqui em Santa Maria São poucos Mas existe Esse espaço cultural Para que vocês Ensaiem Enfim Façam essas Apresentações Bom Nossos Ensaios São feitos De meia noite Às duas da manhã Justamente na sala Do nosso apartamento Porque Para você pagar Um estúdio Hoje Claro Nós já ensaiamos Em estúdio A gente Quando consegue Nem que seja Uma vez por mês Fazer esses ensaios A gente Tira do nosso bolso E paga Mas espaços culturais Que a gente tem Que estão nos apoiando Mesmo São Acho que Apesar de ser A cidade de cultura Ainda é pouco Mas a gente consegue Chegar e dar uma cutucada Pessoal da Casa de Cultura A gente quer tocar No Natal Porque a gente quer Mostrar o nosso trabalho A gente está ali Feira do livro Tem um espacinho Para nós 30 minutinhos Para a gente mostrar O nosso trabalho Ainda falta na cidade Sabe A gente Tem que correr atrás Na verdade A gente corre atrás Com certeza Porque às vezes Não sei se é uma crítica Da minha parte São sempre os mesmos E Santa Maria Tem horas que chega Assim De novo E a música gaúcha Agora está tendo Um pouco De mais oportunidade Mas ainda está engatinhando A gente tem que chegar E mostrar a cara Para o tamanho da cidade A cidade universitária Que é considerada Tem pouco espaço cultural A cultura engloba Não só a música gaúcha Nativista Mas todos os outros Estilos musicais Também como teatro Tem tanta coisa Para ser explorada Em Santa Maria Que esse espaço Faça falta Hoje estão focando No teatro Porque não Mas Ele Ali Seria um meio De abrir mais caminhos Para abrir mais lugares Mais oportunidades Para o pessoal Poder mostrar o trabalho Tanto na música No teatro Qualquer coisa É um teatro antigo É Como foi na reportagem É um prédio centenário E além de ser Pessoas não conhecem O trabalho deles Que eles lançam peças Quase que semanalmente E eu já me dei A honra De sentar naquela arquibancada E poder assistir O trabalho deles Porque querendo ou não A gente trabalha Uma das formas de cultura A música Mas a música Pode muito bem ser trabalhada Eu dançava Logo já fez teatro É aquela coisa A gente tem A nossa essência A cultura O mostrar E falta Bastante espaço Aqui em Santa Maria Se não são Os lugares Privados Como restaurantes Bares Pubs Que nem sempre Dão oportunidade Para a música Que muito universitário Pelo menos Eu e o Glauco Que somos das rurais Que o pessoal gosta Que eles querem sentar E ouvir música gaúcha E às vezes Eles não podem Porque não tem Porque está tocando O sertanejo Nada contra Porque é uma coisa Que todos nós ouvimos E todos nós Inclusive já tocamos Por aí A gente tem Um repertório Que a gente ouve Nossas músicas De tocar no nosso celular No nosso Pendrive Do carro Uma coisa assim É tudo que é música Desde Alcione Ana Carolina Até a música gaúcha Só que ainda falta A oportunidade Para todos Que estão começando Ficou o apelo Então Para que o espaço Cultural O teatro Porque não Não feche as portas E vocês estavam falando Antes da questão Do ensaio No apartamento de vocês Para não ter problema Com os vizinhos Vocês podem fazer a participação Agora com vocês A gente tem uma história A gente tem uma história Que foi assim Nós ensaiávamos Para um festival De intérprete No qual eu fui participar E nos pinhos Os guris ficavam tocando Vários assim E eu recebia Tu recebeu O Glauco recebia No celular Canta tal música E um número desconhecido E a gente ficava E botava a cabeça Para fora da janela E quem é que está falando E quem é que está falando Até agora a gente não sabe Mas foi assim Uns três, quatro dias Recebendo a mensagem Canta tal música E assim teve a participação Dos vizinhos A sorte ainda É que ela é a síndica Eu sou a síndica do prédio Não tem muito problema Com o síndico Mas quem mora mesmo O problema com o síndico A gente não tem nenhum Olha, então Uma forma para o sucesso Aí tem fórmula Seja síndico do prédio Se você está lançando uma banda E faça Toca o estilo Que o pessoal do prédio gosta Mas a gente fez uma enquete Assim, ó Vizinho, tu tem ouvido Nossos ensaios Não É que graças a Deus O prédio que a gente mora É um tanto quanto antigo E as paredes são bem largas Então a gente consegue Fazer nossa música sossegada Nos dê a honra Que os vizinhos De vocês do prédio tem Toca mais uma música Para nós, então, por favor Com certeza Rio Grande Perro de Touro Quatro patas de cavalo Quem não viveu esse tempo Vive esse tempo a cantá-lo Eu canto o coro que me agrada Neste meu timbre de galo É verdade que alguns dizem Que os tempos hoje são outros Que o campo é quase a cidade E os jiripás estão rotos E as esporas silenciaram Na carne morta dos potros Cada um diz o que pensa Isso aprende da infância Mas nunca esqueça Mas nunca esqueça o herege Que as cidades da importância Se ergueram dos alicerces Dos fortes e das instâncias Não esqueça de outra parte Para honrar a descendência Que tudo aquilo que muda Muda só nas aparências E até o bronze de braça Vive a raiz da querência Eu nasci no tempo errado Ou andei muito depressa Nem ouro em casa Fiquei devendo promessa Mas se pudesse eu voltava Da onde o Rio Grande começa E se me chamam de grosso Nem me bate a passarinha Argila de um do novo Não tem a mescla da minha Sovada, casca e tesouro Com águas de carquijinha Rio Grande, perro de touro Quatro patas de cavalo Quem não viveu esse tempo Viva esse tempo a cantá-lo Eu canto porque me agrada Neste meu timbre regalo Pedrinho é uma criança especial Que enfrenta dificuldades diariamente Para passar por tudo isso Conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros Que o ajudam A vencer cada obstáculo Sem eles Pedrinho nunca conseguiria Enfrentar o temível dragão Que impede Que todos levem Uma vida feliz no castelo Para quem enfrenta um dragão por dia Uma mão amiga Sempre é bem-vinda Por isso Pedrinho precisa da sua ajuda também Contribua com a escola Antônio Francisco Lisboa E transforma a vida De vários pedrinhos Eu sou recicladora Eu me considero uma profissional No que eu faço Tudo que eu conquistei Eu devo a esse trabalho As pessoas não conseguem entender Quanto é importante Para quem trabalha nisso Não me vejo fazendo outra coisa Eu gosto do que eu faço Mais um bom motivo Para você separar o seu lixo Selecionadores de materiais recicláveis Incentive esta profissão Já parou para pensar Nas possibilidades que existem? Quantas delas são reais? A maioria está ao nosso alcance Outras dependem De um gesto de solidariedade E nesse momento Viver significa muito mais Do que a busca por felicidade Ou realização A AAPCAM É uma instituição Sem fins lucrativos Que presta assistência A pessoas com câncer A AAPCAM Nós acreditamos na vida Voltamos com o Estúdio Cultural Infelizmente o nosso último bloco O papo está legal, está fluindo E o Robson lá em cima está avisando Ah, tem que acabar o programa Tem que acabar o programa Faz parte Mas queria aproveitar A apresentação de vocês Do nosso publicitário Filipe Capeleto Por uma dica então Caso vocês queiram gravar um CD A participação do público Qual é uma forma que hoje A ferramenta da internet Pode auxiliar, Filipe? Tem bandas Se não me engano Raimuns é um exemplo disso Que eles usaram Não sei se usaram o Catarse Mesmo a ferramenta do Tui Para financiar o álbum Para a gravação do álbum E teve mais duas ou três bandas Que fizeram isso Então dessa forma Tu acaba arrecadando dinheiro Para gravar o teu álbum E tu faz um trabalho direto Para os teus fãs Então vai acabar colocando Mais uma alma Mais coração Naquilo que tu está fazendo Porque os teus fãs Se ajudaram a gravar o CD Então essa é uma dica boa Para financiamento de De álbum Que às vezes É um tanto caro Para isso Tentar os fãs Contar com os fãs Para ajudarem a fazer isso Porque o material Eles vão gostar Eles vão curtir Porque eles ajudaram a pagar Uma forma de parceria É uma ajuda que a gente tem A gente até tentou O ano passado fazer Só que através do Vaquinha Então a gente tem Algumas ajudas Mas é aquela coisa Nós demos um prazo De dois anos Para conseguir gravar O nosso primeiro CD Então vamos ver Como é que vai se funcionar Mas a gente está na luta Porque é um sonho E a gente tem certeza Que quem gosta de nós Vai nos apoiar Exato Mas está ali Mas está ali Aquela coisa O importante é aparecer É estar ali Gabriela Antes de encerrar o programa Não deixa eu cometer Esse pecado Apresenta os guris Tu falaram que é De Júlia Castilhos De Cruz Alta Mas o nome de cada um Sim Então aqui Glauco Ximilin Maridão Maridão Natural de Júlia Castilhos Alain Portela Magaita Também de Júlia Castilhos E Vinícius Peserico Natural da Terra de Érico Veríssimo Cruz Alta Perfeito Nayara Então queria agradecer A tua participação E deixa o pessoal aí de casa A opção Quem quer participar Mandar sugestões De entrevistados De grupos Afinal de contas A gente trocou uma ideia O Glauco Pelo nosso e-mail Que a gente já vai falar Daqui a pouquinho Então o pessoal de casa Se quiser participar Sugere tema Pode entrar em contato conosco Uma das ferramentas Através das redes sociais Nayara Isso mesmo Então pelo Facebook Quem quiser assistir Depois o programa também Depois vai estar disponível Ali no Facebook Da TV Unifra Ou até mesmo No meu Facebook mesmo Nayara Lunks Quiser deixar alguma sugestão Até mesmo Pode mandar lá Que a gente vai Guardar ela E também pode mandar o e-mail Para tvunifra Arrobaunifra.be Conversar conosco Falar sobre essa questão De sugestão De bandas De estilos De entrevistas De reportagens Como vocês viram hoje Bom Felipe Muito obrigado Nosso colega aqui O nosso publicitário Nayara Muito obrigado Eu não posso deixar De agradecer a minha equipe Que eu brinquei hoje Mas o Márcio O Otávio O Robson Robson lá em cima O Armando ali Na câmera E vocês O Delma Garrouche Que vocês tenham muito sucesso Acontece sempre conosco Parabéns por esse um ano Afinal de contas Vocês já conquistaram bastante Nesse um ano de carreira E que Vem outros programas CDs Gravações E o público vai aumentando Ainda mais esse papo Hoje de rede social Gravação Que seja cada vez maior sucesso A gente que agradece Em nome do Delma Gaúcha A gente agradece A oportunidade Porque é de pessoas E programas Assim como de vocês Que a gente necessita Para poder mostrar O nosso trabalho A gente mostra um pouquinho Mas que ele fica repercutindo Durante o ano inteiro A gente só tem um ano De estrada Juntos né Os meninos Têm seus trabalhos Separadamente Mas juntos Nós temos esse um ano Que a gente já conquistou Muita coisa E quando surge Essa oportunidade De a gente gravar Um programa como o de vocês Com certeza vai nos abrir Portas, janelas Muito mais coisas Contato? Contato então Os telefones 559108-2709 E 9925-0404 E o e-mail A gente deixa né De Alma Gaúcha Sem acento Sem nada Arroba gmail.com E pode procurar De Alma Gaúcha No Facebook Curtir nossa página Que a gente está Sempre colocando Uma coisa nova ali Então é De Alma Gaúcha Que nós encerramos O Estúdio Cultural Vamos lá Vamos lá A cada sonho que passa Aquele desejo Aquele desejo Vem Sorvendo o amargo Que é doce Do seu gosto Nem mesmo sem o gosto Daquele certo alguém Em cada amanhecer Um novo sonho Com a vontade antiga De povoar o rancho Solidão, desmanso E o sorriso Os reponho Do meu mundo de sonho Fui lá e te busquei Para alegrar meus dias Tomados de solidões Abandono as ilusões Pra viver o que sonhei Abandono as ilusões Pra viver o que sonhei A sensação Teu sonho realizado Faz bem a alma E nos completa a vida Em ti busco Parida Sonhando acordado Do meu mundo de sonho Fui lá e te busquei Fui lá e te busquei O que sonhei Abandono as ilusões Pra viver o que sonhei E aí E aí Legenda Adriana Zanotto